Hum, ah, estou chateada. Oi, filha. Por que você está chateada? Esse celular já está muito velho. Não estou mais gostando. Mas eu comprei meio espaçado esse celular pra você. Mas acabou de sair um mais moderno. Esse já está ultrapassado. Ah, tem um mais moderno? Então eu vou comprar, filha. Pode deixar. Obrigada, mamãe. Estou chateado. Por que, papai? Essa casa está muito apertada. Ué, mas essa casa é tão grande, papai. Não, não o suficiente. Precisamos de uma mansão bem maior e mais moderna. Então vamos comprar uma mansão, papai. Vai ser ótimo. Sim, eu vou comprar uma mansão bem grande. Com duas piscinas, uma sauna, sete quartos e um jardim bem grande. Adorei. É tão bom ter dinheiro. A gente pode fazer e ter o que quiser. É verdade. Meus queridos, meus queridos. Oi, mamãe. Olha isso, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Qual bolsa é mais bonita? Essa. Olhem bem. Estão olhando. Estão olhando? Sim. Agora eu vou colocar a outra. Calma aí. Ou essa daqui? Olha, olha bem. Qual que é mais bonita? Você fica maravilhosa com as duas, papai. É, eu também acho, mamãe. Você... Eu gostei muito das duas. Mas eu não sei. Acho que não estou gostando muito de nenhuma. Ah, compra a outra, mamãe. Sim, minha querida. E falando nisso, toma aqui seu cartão ilimitado. Ah, que maravilha. E também toma aqui sua mesada. Ah, ótimo. Papai, eu também quero ter um cartão ilimitado em minha mesada. Sim, claro. Tem para você também. Tem para todo mundo. Toma aqui seu cartão ilimitado. Ei, vou despegar. E aqui sua mesada também. Toma. Vai despegar. Ei, é tão bom ter dinheiro. É, muito bom. Ô, faxineira. Vem aqui, anda. Ah, oi, senhora. Sim. Eu quero que você limpe o meu quarto. Mas, senhora, eu já limpei ele. Eu acabei de limpar ele. Não discute. Eu quero que limpe de novo. Sim, sim. Eu gosto do meu quarto muito bem limpo. Sim, senhora. Mas antes, quero que escove as paredes de cima a baixo. E rápido, não quero moleza. Senão, vou te demitir. Tá bom, senhora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, a comida já está pronta? Ah, não, não, senhor. Eu ainda estou terminando de preparar. Eu preciso comer mais cedo hoje, pois tenho um compromisso. E já quero sair almoçado. Preparar algo rápido pra poder comer? Vamos lá, rápido. Sim, sim, senhor. Ah, ai, meu Deus do céu. Por que que ele não avisou antes que ia precisar almoçar mais cedo hoje? Ai, deixa eu ver se eu faço uma coisa bem rápida aqui pra ele. Já sei. Vou fritar um bife. Deixa eu colocar aqui pra fritar. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ver. Espero que ele não fique nervoso. Pronto. Já tá bom. Vou lá, meu. Senhor, aqui, fritei um bife. Tá, tá. Bota aí. Chega de papo. Vamos lá. O quê? Que porcaria é essa? Mas o que que o senhor não gostou? Ai, tá vendo o que eu vou fazer com isso aqui? Eu jogo isso aqui no chão. Isso é um lixo. Faça um jantar bem gostoso pra quando eu voltar eu comer. Senão você vai estar demitida. Ah, tá bom, tá bom, senhor. Pode deixar, pode deixar. Eu vou preparar algo bem gostoso pra quando o senhor chegar de noite. Pode deixar. Geraldo. Sim, senhorita. Vamos pra sorveteria. Ok, vamos lá. Vamos. Hoje tá quente, né, senhorita? Sim. Ai, eu sei que tem sorvete aqui, lá em casa, né? Mas, tipo, eu quero tomar de outros sabores. Ah, sim, entendo. Tá chegando? Estamos sim, senhorita. Ah, já estou até vendo. Posso descer? Pronto, pode descer. Hum, que molha. Nossa, deixa eu ver. Vou pegar o primeiro, de chocolate. Hum, ai meu Deus. Coisa ruim. Ai, vou jogar no lixo. Pronto, vou tomar o de baunilha. Baunilha. Hum. Ai, meu Deus. Um mais ruim do que o outro. O que é isso? Ai, coisa ruim. Pronto, agora eu vou tomar o sorvete de bolo de aniversário. Deixa eu tomar. Ai, coisa doce. Ai, muito doce. Hum. Vou tomar esse daqui. Que eu me esqueci o nome e eu não lembrava. Hum. Ai, que isso. Coisa ruim. Ai, eca, eca. Ai, que nojo. Deixa eu jogar no lixo. Vou agora tomar o de menta. Hum. Ai, que mal temperar. Meu Deus. Se daqui foi feito por quê? Ai, deixa eu ver. Ai, vou tomar o de chocolate mesmo. Nossa, quanto desperdício. Ah, eu que pago, eu posso tomar o que eu quero. Meu Deus. Vamos voltar pra casa. Tá bom, vamos lá, senhora. Vamos. Para o carro, meu sorvete caiu. Hã? Olha o que você fez. Mas eu nem freiei, nem acelerei muito o carro. Tá dizendo que a culpa é minha? Não, senhorita. Ah, bom. Senão você será demitido. Volta lá e compra outro sorvete pra mim com seu dinheiro. Caso contrário, eu demitido. Me estressei com a faxineira. Ela é muito mole. E eu me irritei com o motorista. Ele tinha que dirigir com mais cuidado. E eu me irritei com a cozinheira mais cedo. Como a gente sofre com esse povo pobre. É verdade. Vamos dar uma volta nós três pela cidade? Vamos. Ótima ideia, Helena. Ai, que noite linda. É mesmo. Mais linda que essa noite, só minha conta bancária. É verdade. Ai, ai. Meu Deus, o que é isso? Parece um anjo. Vocês precisam aprender o real significado da vida. E assim dar valor ao que realmente importa. Antes que seja tarde. Meu Deus, o que aconteceu com as nossas roupas? Que roupas são essas? Que isso? Gente, nós estamos pobres. O que aconteceu com a gente? Meu Deus. Era um anjo. Ele disse que a gente precisa aprender o real significado da vida. Ah, que besteira. Vamos voltar pra casa. Vamos. Vamos. Tá bom, vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Eu nunca vi uma coisa assim antes. Também não. De uma hora pra outra a gente ficou com roupa de pobre. Que isso? Deus me livre. Uma coisa dessas, gente. Ih, ai. Pois horrível. É, algum malandro que fez isso. Vamos subir. Aqui, não vejo a hora de chegar na minha casa, tomar um banho e tirar essa roupa. Ué? O que é isso? Cadê ela? Cadê nossa casa? Meu Deus. Nossa casa sumiu. Meu Deus, minha carteira. Meu dinheiro, meu celular sumiram também. Ai, as minhas coisas também sumiram. Tudo, meu celular, meu dinheiro. A gente não tem nada pra gente tirar. O meu celular não tá mais comigo. Gente, gente, já sei. Vamos pra casa do Rui, vamos? Ai, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chegamos. Vou chamar o Rui aqui. Ah, vai lá. Ai, tomara que o Rui ajude a gente. Ah, ele vai ajudar. Pode deixar. Conheci ele há muitos anos. Pois não. Ei, menina. Chama o senhor Rui lá pra mim. Fala que o doutor Mourão quer falar com ele. Sai daqui, seus mendigos. Doutor Mourão até parece. O quê? Ei, ei, ei. Ei. Que isso? Vocês viram o que ela falou? Sim, eu vi. Rui. 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 Ai, meu Deus. Será que ele não tá escutando? Será? Tá ouvindo a gente. Será que ele saiu de casa? Ei, vocês aí, mendigos. Caiam fora daqui. Agora. Corre. Corre. Sai daqui. Vai embora. Corre. 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Ai, meu Deus. Vamos correr. Vamos correr. Ai, agora. O que a gente faz? Eu não sei. Vamos procurar um lugar pra dormir. Sim, vamos. Ai, começou a chover. Vem, corre. Vem pra cá. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Abaixo do viaduto. Vem, meu Deus. Ai, vamos dormir aqui mesmo. Deve ser um pesadelo. Amanhã quando a gente acordar, vai ter tudo passado. Ai, é mesmo. Deve ser um pesadelo mesmo. Vamos dormir aqui então. Vamos. 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 Ah, não. Não foi um sonho. Aconteceu mesmo. E a gente ainda continua pobre. Papai, mamãe, acordem. 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 Hã? Hã? Ai, meu Deus. Ai, a gente ainda tá nessa situação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah. Eu tô morrendo de fome. Eu preciso comer. Eu também tô morrendo de fome. Eu não dormi nada. Eu só fui conseguir dormir quando já estava amanhecendo. Ai, eu preciso de um banho. Eu também quero comer. Ai, vamos pedir comida? Vamos. 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 Moça, dá uma comida pra gente. Ai, sai daqui, seus sujos. Nossa. É. Suja é você. Mamãe, mas a gente tá mesmo sujo. Mas não porque queremos. Acho que pra voltarmos ao normal, teremos que aprender a ser pessoas melhores. Calma aí, é verdade. Isso é tudo culpa sua, Ivete. Maltratou a faxineira e não ficou satisfeita com as duas bolsas que tinha. Pera aí, a culpa é da Helena, que obrigou o pobre do motorista a comprar outro sorvete depois de ter jogado vários no lixo e nunca está satisfeita com o celular que tem. Sempre quero mais novo. Não, a culpa é do papai, que jogou a comida da cozinheira no chão. E olha que a comida dela é sempre tão gostosa. E ainda por cima, ele não está satisfeito com a casa. Quer sempre uma mansão maior. Nós três erramos. Nós somos uns monstros. O que a gente fez? Vamos nos separar pra procurar dinheiro, comida, alguma coisa pra gente. Tá bom. Tá bom. E mais tarde a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar. Sim. Sim. Vamos. Ah, eu vou tentar pedir comida naquela casa ali. Deixa eu ir lá. Onde casa? Tem alguém em casa? Pois não? A faxineira! Você me conhece? Eu sou faxineira mesmo. Você não está me reconhecendo? Não. A gente se conhece porque pra mim eu nunca te vi antes. Escuta, você está tão suja. Quer tomar um banho? Ai, sim. Eu quero. Então vem. Pode entrar. Hum, aqui. Me segue. Ai, tá bom. Muito obrigada. Aqui é o banheiro. De nada. Pode tomar um banho. Ai, essa roupa minha serviu muito bem em você. Ai, muito obrigada. Vem, pode comer, olha. Aqui. Obrigada, obrigada. De nada. Obrigada mesmo por tudo. De nada. Você trabalha onde? Na casa de um povo bem rico. Eles são pessoas boas? Não. Tem gente rica que é muito boa. Mas eles não. Eles são ruins. Às vezes eu oro por eles. Ora? Ora o quê? Oro pra que eles se tornem pessoas melhores. Ei, você. Hã? Hã? A cozinheira? Me ajuda a carregar minhas compras até minha casa? Aí eu te dou um trocado. Você não lembra de mim, não? Hã? Não. Não lembro, não. Eu nunca te vi antes, hein? Vai me ajudar ou não? Tá bom. Vou te ajudar. Então pega. Vem. Vem me seguindo. Vamos pra minha casa. Tá bom. Pronto. Chegamos. É aqui a minha casa. Ah, tá. Ah, e pode deixar as compras aqui em cima da mesa, por favor. Ok. Aqui, um trocado pra você. Ah, obrigado. Mas isso aqui é muito pouco. Ué, o que você acha? Você acha que eu sou rica? Ah, não, não. Tá bom. Você tem algo pra eu comer? Eu tô morrendo de fome. Sim, eu tenho. Deixa eu pegar aqui pra você uma comida. Coitado. É muito ruim, né? A pessoa ficar com fome. Vem. Pode comer. Senta aqui pra comer. Senta. Hum, obrigado. Nossa, é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Ah, queria que meu chefe falasse o mesmo. Ele só fala mal da minha comida. Ei, menininha. Você tá com fome? Geraldo. Sim, eu estou. Então pega isso aqui pra você. Nossa. Gostou? Obrigada. Sim. Pega isso aqui também, ó. Nossa, que delícia. Toma isso aqui. Obrigada, mas por que você tá fazendo tudo isso por mim? Eu gosto de ajudar as pessoas, principalmente crianças. Você quer tomar o sorvete? Sim, quero. Então vamos lá. Vamos. Escolhe um. Tá bom. Eu quero de baunilha. Vou pegar. Mas... Eu te lembro alguém? Não, não mesmo. A última criança que eu trouxe aqui na sorveteria era uma menina bem mimada. Não tem nada a ver com a doce menina que você é. Ah, acho que aprendi a lição. Eu também. E você, Helena? Sim. Agora eu sei a menina que quero ser. Vem, vamos dormir. Vamos. 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 Se Deus quiser, amanhã será um dia melhor. Sim. Sim. Vamos dormir. Vamos. 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 Amanhã será um dia melhor. Eu estou de volta. Mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, acordem, 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 a gente está de volta. Queremos agradecer por vocês serem profissionais tão maravilhosos. E pessoas maravilhosos. E pessoas maravilhosas também. Sim. Quero ajudar mais pessoas e fazem o bem. O salário de vocês será triplicado. E receberão um bônus agora. É um presente. Toma. Toma. Toma você também. E para você também. E hoje é folga. Vocês podem ir para casa. E hoje a casa é toda nossa. Sim. Ue. 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 Uu. Tim. Sarinha Glox Games. Pura emoção. Sarinha Glox Games. Canal da diversão. Sarinha Glox Games. É pura emoção Sarinha Vlogs Games É o canal da diversão Sarinha Vlogs Games